Fica cego. Oi, cara, você já jogou com a Marília Gabriela? Conhece ela? Sim, amor. Oi, estamos aqui hoje no De Frente com o Gabi, eu estou com ele, o youtuber mais famoso do Brasil, Pepego, Pepego, você é um editor? Sim. Oi? Sim. Sim? Sim. Fala alemão, cara. Você tem um bom idioma com a Alemanha? Obrigado. Obrigado. Você tem um idioma? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bem, alemão, você tem que falar, tá? O cara vai falar com a avó, avó, eu te amo. Und as kundensakenstutzen da Adolson. Aaaaaaah! Hã? 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 Ai, cara. Ai, eu estou com fome. Und as kundensakenstutzen da Adolson. Aí ele ainda fala, obrigado. Danke! Fazer um vídeo lá, você coloca angry German play squad 4, aí eu faço a editação. Angry German kid plays, qual for? I'm a skundensakenstutzen! I'm a skundensakenstutzen! Unesporten americana. Menegana. Cara, é a Scorpion, o cara é uma assault rifle. Isso é o ninja. Não! Não! É sempre comigo! Ele, por que ele não atirou em mim? Ele estava do meu lado, velho. Ele está ali do lado. Ele não está nem aí. Ele está ali do lado da bomba, mano. Ele mirou em mim. Ele falou, não, eu anei. Deixa eu puxar a guy aqui. A guy vai sozinho, entendeu? Vicky, sai do bolso do cara. Eu vou morrer. Aí quando eu morrer para a broma, eu faço... Aí vai falar russos, né? Russos já é um pouquinho mais diferente. Eu sou muito bom de evitar sem saber alguma palavra, entendeu? Nossa. Você vai falar que parece russos, esse cara. Deixa eu ver aqui. Caralho, mano. Você mande, velho. É igual. Tem japonês demais, essas porra aí. Japonês, japonês eu não gosto muito. Mas não sei, tá, gente. Caralho. Tu saca a açúcar. Não, 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 não. Ai, cara. Sushi. Vamos fazer nóis. Sushi. É. Dá pra gente fazer uns vídeos, mano. Quando você quiser um idioma, zoeiro, você me chama. Nossa, eu já estou gravando. Você está ligado? Você está? Estou. Eu não sei o que eu vou fazer com a legenda, velho. Que eu estou fudendo. Você está gravando. Eu vou fazer com a legenda. Concentre-se no aeronave. Hã? 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 Caralho, mano. Agora o cara vai pedir abacate. Espera aí. Obrigado. Eu não sei. Das pide, não dá-se nutz em abacate? Hã? 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 Nesse sentido, não, eu falei que ia ficar bem, irmão. Normandas? Normandas? Dair na minha turla alentinha. Ele vai sempre se bichando. Diga, ó. O cara está morrendo de rei. Eu tô chorando Não tá vendo ninguém Não, matei dois Eu desliguei a TV Que foi isso? Que foi isso? Caralho, que susto, mano Eu desliguei a TV, eu juro, eu desliguei a TV Eu não sei como Eu matei? Eu matei Eu matei Eu matei, velho Caralho, mano Mano Ai, meu coração Eu juro, eu olhei pra escra- Mano, eu juro Eu peguei e olhei aqui, velho Eu tava querendo olhar ali no fundo, mas do nada Eu vi um pé caindo aqui assim, velho Eu matei Matei o cara, velho Caralho, mano Nossa, mano, essa tela é, mano, essa tela é, mano, mano Essa tela, mano Mano, essa tela, mano Fala aí, Street Fighter 2 Mano, o Gabi, ele não fala tela nem mapa Ele fala fase, mano, essa fase, mano Nossa, mas tela é pior, mano Seu rabo Vocês já escolheram a tela de vocês Agora, mano Tela 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 Mano Que escroto, velho Mano, tela é horrível, velho Tela é muito feio Tá, dá pra ver você Muito? Ah, sei lá, né Nossa, deixa eu fechar na porta Que minha mãe tá tossindo, velho Que dá pra ouvir até Você conseguiu ouvir? Aham Olha, mano Perculoso Morra Caralho Caralho É, vai que você precisa ir acabando Hitmarker, LAZARETO Ele resolveu mudar de vida Pegar uma mulher de família Aí ele foi lá naquelas moleques Vê o tempo Falou assim Qual vai ser o dia que vai estar A mão da minha vida Que veio o tempo, burro Que veio o futuro Vai, você Aí ele vai Vai chegar na mulher da Amanhã vai chover Vê o tempo São 3 e 15 Pronto, melhorei a queimada Pronto, calabora Pra você vergonha